Olá pessoal, junto, beleza? Tudo bem com vocês, meus queridos? No vídeo de hoje, um recado muito importante pra você que tá querendo comprar um hardware, fazer um upgrade no seu PC e ganhar descontos, exatamente isso. Você vai ter até o dia 30 de abril pra aproveitar essa promo, então deixa aquele teu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, mas antes disso, um recado do nosso patrocinador. Mas antes eu queria mostrar pra vocês aqui o site da GVG Mall, que é o nosso parceiro, o nosso patrocinador deste vídeo, tá? Se não fosse eles, esse vídeo não iria existir, tá? Onde você pode comprar keys aqui do Windows 10, Windows 11, por exemplo, tá? E nós temos um cupom exclusivo, o cupom CPGM, onde você vai ganhar 25% de desconto, tá? Você pode comprar o Windows 10 e dar upgrade grátis para o Windows 11, tá? Você pode comprar Office aqui também, tá? Mas André, comprei o Windows 10, comprei o Windows 11, como é que eu faço pra fazer ali, deixar ele ativado, tá? Vou colocar na tela aí pra vocês. Após fazer o seu pagamento, basta pegar a sua chave no site, entrar com o comando SLUI no menu iniciar, colar a sua chave e ativar o seu Windows. Como vocês já viram, eu estou aqui no site da Terabyte pra trazer pra vocês essa novidade, essa campanha da ASRock e Terabyte, tá? Comprando qualquer placa de vídeo ou um computador com placa-mãe ASRock ou placa de vídeo ASRock, né? Ou uma placa de vídeo ASRock e Avulsa, somente seu upgrade de placa de vídeo, tu vai ganhar um cupom de 10% OFF pra comprar um monitor junto, tá? Vamos ver aqui as placas de vídeo que tem disponíveis ainda hoje no site da Terabyte. Tem RX 6600, 7700 XT, 7900 XT. Essa 7900 XT teve vídeo aqui no canal, né? A 7600 XT a gente teve aqui, o mesmo modelo, Steel Legends. Nessa hora só que era a 7600 XT, tem vídeo aqui no canal também, tá? Tem algumas opções ainda aqui, a 7600, tem a 7600 XT preta, então tem alguns modelos, tá? Mas a grande questão é, tu tá fazendo um upgrade de placa de vídeo, agora você vai ter uma opção ainda de ganhar um cupom extra pra fazer o upgrade de monitor junto, tá? E também no PC, né? Vai comprar um PC Gamer, tá querendo comprar um PC Gamer, tá montando um PC Gamer. No site da Terabyte, tu botou uma placa-mãe ASRock na tua configuração do PC, tu também vai ter direito a comprar um monitor com 10% de desconto, olha só. E ASRock agora tem monitor também, ó. Monitor ASRock. Vamos lá. Pra vocês verem o que vocês podem comprar aí, ó. Olha aí, monitor de 24,5, 1MS 100 Hz por 579. Comprando a placa de vídeo ou comprou um PC com placa-mãe ASRock, 10% OFF. Vai ficar quase R$500, um monitor 24,5, 1MS 100 Hz. Outro monitor bacana aqui da ASRock é o de 27,165 Hz, tá? R$899. Comprando a placa-mãe ou o PC com placa de vídeo ou a placa de vídeo da ASRock, 10% OFF. Fica R$800 o monitor desses aqui. Vocês lembram que tempos atrás monitores de 27, 144 Hz, 165 Hz eram R$2.000 no mínimo, né? Hoje, aí por R$900 você já consegue comprar um monitor da ASRock, tá? Aqui tem outro modelo também de 27,240 Hz por R$1.099. Todos os links desses produtos que eu falava vão estar aqui na descrição, tá pessoal? Se quiser acessar, dá uma olhadinha. Olha aqui na descrição que ajuda demais, certo? Tem monitor, pra quem quer um monitor maior, aqui também tem um de 34 polegadas, ó. É Quad HD, 1ms, 165 Hz, 34 polegadas curvo, 2.800, já é o monitor mais caro, né? Tem esse aqui que tá bacana também, ó. 699, ó. 27 polegadas, 1ms, 100 Hz, painel IPS, tá? Então, mais pra divulgar essa campanha, somente até dia 30 de abril. Parceria Terabyte e ASRock, tá? Então, você comprando qualquer placa de vídeo ASRock, você ganha um cupom de 10% pra comprar o seu monitor. Ou comprando um PC Gamer com placa de vídeo ASRock, ou placa-mãe ASRock, você também ganha cupom pra comprar o seu monitor. Então, chegou aquela hora de trocar teu PC, fazer um upgrade, já troca o monitor junto. Você tá com o monitorzinho meio velhinho aí? O monitor 60 Hz, aí tubão, não tá mais dando certo? A hora é agora. Aproveite essa promoção que é só até dia 30 de abril, tá? Mais dicas, mais sugestões, deixe nos comentários que elas são sempre bem-vindas. Temos em breve, um grande abraço e os links estão aqui embaixo. Falou!